a loja.com não era isso é www.flowpodcast.com.br não é isso mesmo você tava falando certo se corrigiu ah é como que era? loja.flowpodcast.com.br ah é caralho a loja.com.br caralho fala de novo aí que eu não sei falar mais eles estavam lá e meu assim e o que eles me falaram na época é pô a gente fica sem graça de convidar as pessoas né fica sem graça de convidar os youtubers maiores fica sem graça e isso mudou muito né porque hoje em dia a galera pede pra ser convidada né é não é o inferno eu imagino eu vou passar o contato pro produtor ele vai te chamar na hora você eles têm maior orgulho de eu tenho vergonha também de chamar os caras que tem muito seguidor que eu não conheço tipo você tem seguidor pra caramba a gente se fala todo dia lá no grupo é outra coisa esse grupo é o churume do zap cara eu às vezes eu tenho que deixar o chamudo ali porque o vinheteiro é complicado o lord ele me envergonha aí depois não sabe que as pessoas não querem vir no programa não sabe o Vlad sabe do que eu tô falando o vídeo do tarantula vocês gostaram será que a galera sabe o que é o vídeo do tarantula? tá lógico que sabe sabe no grupo sabe não pode nem explicar no youtube que aí vai vir o amarelo o bote vai vir o vermelho nem fala o que que é não fala mas é mas antes era disso pra não o tarantula superou tudo cara alguém aí que tá assistindo a live aí viu o vídeo do tarantula? ninguém viu isso comentem aí comenta manda um superchat se você viu foi engraçado ou Vitão chama o superchat aí pra nós também por favor aquele vídeo lá foi o melhor do ano não aquele lá girou uma discussão séria aquele vídeo lá o pessoal analisando é o grupo sério até aquilo né o pessoal fala que o lord estraga os grupos aí do zap é ele é expulso de todos os grupos ah mas só me chamam só me chamam pra grupo ruim o único grupo que tem cara com seguidor não é bom aquele grupo é bom é esse grupo que tem cara com mais seguidor que eu o grupo que eu sou que tem mais seguidor eu não quero participar porque eu não ganho nada na verdade nós lá somos merda do grupo nós somos merda é o contrário por isso que eu tô lá eu quero ficar em grupo assim onde todo mundo tem mais seguidor aliás ó eu não ganho nada todo mundo que tá no grupo e tá vendo seus vagabundo vocês assistem tem que vir no master senão a gente vai cobrar eles vão vir eles vão vir vai vir é não chamei o Kleber Delcano Peter Delcano André Guedes ah é muito longe a mano é no Rio o Zé Graça falou que paga passagem aí pros caras eu pago eu pago eu não vou pagar passagem pra ninguém tá louco eu não tenho dinheiro nem pra água a água aqui essa água é de qualidade a gente tem que comprar má barata os cara do pó de pá chega de BMW aí já a gente chega com os carros tudo carro de 15 anos atrás pô cê sabe eu vou trabalhar no pó de pá lá que dá um negócio aqui é pouco pouco cascar aqui é humildade humildade o Lorde também é humildade mas o eu não participo de muito grupo de Whatsapp não dá né deixa eu ver eu vou falar assim eu faço parte de um monte mas o que eu converso o que eu faço parte bom dia boa tarde aí os caras mandam aqueles palestras do TED quem quer ver isso e assim e eu acho que tem uma galera que tá muito desconectada aí da realidade das coisas eu fico fora cara eu participo muito pouco mesmo no Twitter cara eu não entrei o Twitter é ah que você não é só político eu gosto cara encheção de saco o que eu acho complicado dessa história toda é que política meu eu falo com todas as palavras eu não gosto de política eu também eu odeio política eles vêm aqui no Master eu só gosto porque vai dar audiência pro Master é só político porque política não vai mudar nada meus amigos aí o que eu vejo a galera assim se você faz isso se você fala que você não gosta mas eu acho assim também vou falar que você é um isentão em cima do muro mas aí assim teve eleição agora você vota em um candidato aí você primeiro só existem dois lados ou você é de esquerda ou você é de direita